Notamos que a grosseria de alguém, a ansiedade, o cuidado amoroso, a preocupação que diz sentir refletem como essa pessoa se manifestou no momento. Talvez seja tudo que ela tem para dar, compartilhar. Amanhecemos chegando aqui e vê todo o castelo, as muralhas, as ruas tão estreitas, tão antigas, como se a gente estivesse viajando no espaço e no tempo, chegando num outro momento. E ao mesmo tempo encontrando toda a tecnologia, todas as coisas modernas que simultaneamente convivem aqui em Óbidos. O festival está muito bonito, a minha apresentação vai ser no dia 5, às 2h30 da tarde é o lançamento desse livro, que esse livro foi editado aqui para Portugal e vai ser lançado às 2h30 da tarde. E às 6h30 da tarde eu estou numa mesa que se chama Fé no Século XXI. Fé no Século XXI. Fé no Século XXI. Tchau.